Oi galera, calma aí na outra área, trazendo mais vídeos para vocês Bom galera, hoje estou aqui, nesse mundo incrível Neste mundo Vou começar o survival Primeiro né galera, a gente tem que pegar uma ladeira Esqueci, eu comecei o vídeo Fala galera, com a ilha da área, trazendo mais um vídeo para vocês Bom galera, estou aqui né, estou pegando a ladeira Nossa, que massa, estou pegando a ladeira Nossa, que massa, estou pegando a ladeira Estou pegando a ladeira E agora galera, a gente vai pegar aqui né, fazer uma craft table Agora, fazer um stick Fazer outro stick Pronto, agora a gente vai fazer Uma espada né, picareta Um machado Né, para poder a gente sobreviver Quem acha que não é que tem que sobreviver Vamos pegar a ladeira E agora, já que eu já estou com todos os itens necessários Eita Ae, já começou de boa né Estamos com itens bons Pegar carvão Pegar carvão Que deora Chato Eita, já passou dois minutos, eu estou aqui velho Caraca Caraca, o que é isso? Dois minutos O que é esse? Eu não quero isso Ah, por aqui é a lã que eu peguei Antes é que era pedra Casa Coisa nenhuma Eu vou mostrar Estou aqui Mas Está aqui E observando Dois, três, quatro Melhor ser a sua casa Não tem o que fazer Não vou fazer casa Só vou fazer casa No próximo episódio Dois, três, quatro Vou fazer um fornalho One fornalho One fornalha Picareta de pedra Vou pegar mais pedra Vou fazer Uma espada Não preciso de stick Lá vou eu Pegar madeira De novo Caraca, que difícil Sai das puras Tem sete Um 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 O solvário vai ser normal Não vou botar de dia Porque não vale usar chat Lá foi eu pegar a madeira Já até esqueci do que eu tinha que fazer Vai escurecer Eu vou ter que lutar contra os outros Quando você fazer sua casa É só falar aí o monstro que já aparece Botei até no shift Eu não posso morrer agora Quase que eu morri Preciso muito sobreviver Não pode aparecer Deu bicho Carne podre Tá velhão Sou profissional Você pode jogar Então aqui é Você não sabe de lado não Não, cara Pode calar a boca Não 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 vai não 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 Morri Cadê? Ufa Não Não É só que eu acho Vem É assim que eu fui perói Não Galera, vou pausar o vídeo Já volto